O que está acontecendo nos mercados de petróleo? O que está a ocorrer no GOA e OPEP? Para discutir sobre tudo isso, estamos acompanhando Spencer Welch da IHS Market. Spencer, sabemos que os preços para petróleo ontem foram quase inalterados, permanecendo nos níveis mais altos do mês. Muitos sugerem que o mercado está no seu caminho para o reequilíbrio. O que você acha sobre o estado atual do mercado? Correto, o mercado de petróleo é positivo agora. Assim como os toques de petróleo estão caindo e os preços aumentaram. Parece que estamos experienciando o efeito das cortes do fornecimento de petróleo pela OPEP. O processo demorou algum tempo e agora estamos observando resultados. Mas é perigoso e demasiado cedo para reivindicar a vitória em nome da OPEP. Porque normalmente no terceiro trimestre os mercados estão em boa condição, quando a demanda é mais alta e os toques tendem a cair. No período de inverno, para a hemisféria norte, a demanda costuma ser inferior e pode ocorrer uma ligeira reversão em termos de toques e preços. Podemos afirmar que a imagem parece ser melhor, mas é demasiado cedo para reivindicar a vitória. Assim como mencionou sobre a OPEP, temos conhecimento que o mesmo reduziu a produção neste ano para 1,8 milhões de barris por dia, a fim de ajudar a aumentar os preços de petróleo. Em sua opinião, quais serão os próximos movimentos da OPEP? Em geral, eu diria que a OPEP vai estender as suas cortes. Então, neste momento, temos o acordo em que a produção do petróleo é de 1,8 milhões de barris por dia e o mesmo entrou em vigor no início deste ano e termina no fim de março no próximo ano. Portanto, para o melhor efeito, esperávamos que o acordo ia ser estendido. No último mês, a situação significativamente melhorou. Eu diria que é provável que o acordo será estendido no início do ano 2018 e até para o final do ano 2018. Talvez ainda pode ser um pouco cedo para afirmar, mas do ponto de vista da OPEP, eles ainda têm tempo, assim como eles não vão ter uma reunião até novembro. Até aquela data, a demanda poderá ligeiramente enfraquecer e eles terão possibilidade de claramente avaliar quais seguintes passos eles devem tomar, se eles devem estender a corte e desenvolver essa política ou eles devem terminar, mesmo se eles vão terminar com um acordo. Então, isso não será tão fácil de estabelecer o certo caminho de fornecimento do petróleo para o mercado. Mas eu penso que a extensão seria o resultado mais provável. Então, aí vamos direcionar para os Estados Unidos, assim como a produção do petróleo bruto no Jouá parece que vai atingir a cerca de 10 milhões de barris por dia até o final do ano. Mas neste momento, observamos um abrandamento na produção, o que ajuda a OPEP. Qual é a perspectiva para a produção do petróleo bruto no Jouá? Sim, você tem razão, isso está ajudando a OPEP. A produção do Jouá no ano passado estava numa baixa de 8,6 milhões de barris por dia e aumentou rapidamente e a quantidade das plataformas de perfuração aumentou para mais que 700. Em geral, parecia que é provável de atingir o alvo de 10 milhões de barris por dia até o final do ano 2017, mas os dados mais recentes apontaram para um abrandamento. A quantidade das plataformas de perfuração está ligeiramente a reduzir e a produção certamente não vai atingir ao mesmo ritmo. Então, até o final deste ano, esperamos atingir a cerca de 9,6 milhões de barris por dia. Mesmo assim, a produção é um milhão maior em comparação com o ano passado. Mas esse abrandamento no crescimento está ajudando a OPEP e os mercados. A produção do petróleo reflete muito rapidamente nos preços do petróleo. Nos últimos dias vimos os preços mais altos, o que deve incentivar os produtores a perfurar mais. Mas mais importante é quando o mercado de petróleo e mercado de futuros aumentam. Alguns produtores vão usar os mercados do petróleo para investigar os preços para o próximo ano. Portanto, eles podem perfurar com confiança e ter a certeza que eles vão ganhar o lucro. Portanto, o preço mais alto é um benefício de curto prazo para a OPEP e vai beneficiar para o JOA para o próximo ano. Em geral, nós esperamos a produção do JOA aumentar para atingir ao alvo de 10 milhões de barris por dia no ano de 2018. Spencer, agradeço por falar connosco hoje. Como sempre, foi um prazer. Obrigado, eu. Obrigado por assistir. Caso se gostou da entrevista e gostaria de ver mais, volte a clicar na DucasCopTV. DucasCopTV